Uma simples brincadeira envolvendo uma nova forma de jogar futebol foi ganhando seriedade e atualmente se tornou uma verdadeira febre nos campos de futebol de só site pelo país. A chegada veio através de Ney Silva, redes sociais, o público olhando. Surge o interesse de algumas pessoas, os incentivadores, né? Aqui no nosso caso, o Facerto Beto e o Hugo, deu uma morada, um suporte. Em Aruíra já tem o Elvis dando outro suporte. Mas assim, a gente vê o crescimento individual em alguns bairros. O Buraco da G, o famoso BG, a Zona Leste, Catolé, vem sempre fazendo joguinhos. Hoje mesmo na Arena 70 eu creio que tem, sempre incentivando o esporte. E aqui, nossa parceira total, a Arena Fórum, sempre nos dá espaço para a gente treinar, o horário que a gente precisa, é importante isso. Essa nova modalidade prioriza o talento e a habilidade individual do atleta. O X1 é um jogo de futebol só site, com apenas um jogador de linha e um goleiro em cada time. Esse é um jogo que tem algumas regras, assim, diferentes da modalidade em si, do futebol de sete, por exemplo. Nesse jogo aqui o goleiro não pode sair da área de jeito nenhum, ele tem que ficar dentro da área. Quando a bola sai na lateral ou tem uma finalização, ela tem que voltar do meio de campo novamente. E por cima são essas regras aí, mas quando você vai se adentrando na modalidade mesmo, você vai percebendo que ela é bem complexa, onde exige muito tanto da sua atenção quanto da sua capacidade física. Já o X2 segue as mesmas regras do X1. A diferença é que são dois atletas de cada lado. O X2 é basicamente a mesma regra do X1. A bola sai ao lado, você volta ao meio do campo, continua o jogo a partir da permissão do árbitro. Volta sempre, escanteio, lateral, volta ao meio do campo. É uma diversificação do X1. Você bota mais um atleta e vê o combate entre dois. Vai ter troca de passe, muita movimentação, sobe, desce, vai na marcação, volta. Tem que ter um pulmãozinho bom e assim, ter o espírito mesmo do jogo. Não aquele jogador parado, tem que ter a característica de você é veloz, você finaliza bem, o outro que marca bem. Isso conta muito para o X2, né? Apesar de ser uma modalidade que exige muito do físico, pois o atleta precisa atacar e marcar com a mesma intensidade, o esporte não tem idade para jogar. E a modalidade já está fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Hoje repercute muito o Ney Silva, porque ele está em Londres atualmente, buscando melhorias para o esporte. Mas a gente sabe que somos limitados em algumas coisas. Então isso é uma coisa futura, muitos planos, temos que ter muitos apoiadores, não só privados como públicos. E esperar que Deus abençoe e que dê tudo certo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL